Olá galera, dica rápida do violão E a dica de hoje é a música Esperando a Janela do Gilberto Gil Vamos lá? Três acordes Ré maior, Mi menor e o Lá maior Vamos lá? A batida vai ser essa aqui Um toque em cima e um toque em baixo Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar eu me lembro bem Ficou querendo sentir o seu cheio É daquele jeito que ela tem Vamos com o refrão? Por isso eu vou na casa dela Meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar É isso aí, vamos estudar violão, falou!